Senhor crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, seus papais, seus familiares, né? Eu sou a Tia Cléo, poucos me conhecem, não tive a oportunidade ainda de trabalhar com todos vocês, mas em breve, em nome de Jesus, quando os cultos presencial retornarem, em nome de Jesus, nós estamos todos juntos, se Deus quiser, tá? Então, essa lição é a décima, né? O décimo culto online que nós vamos ter, espero que vocês, todos vocês estejam acompanhando, né? A palavra de Deus que é de muita importância para a nossa vida, né? Que não desanime, que tudo isso vai passar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui, um capítulo aqui no Salmo 128, né? E o versículo 1, né? Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então, pessoal, é muito importante a gente sempre estar na presença de Deus, sempre estar no caminho de Deus, não importa a situação, o importante é sempre crer em Deus, confiar nele, que tudo isso vai passar, se Deus quiser. Então, a programação que vai ter o nosso culto de muita importância, vai ser a nossa pequena Angélica, que ela vai louvar o Senhor. Ela é da congregação da Vila dos Remédios. Em seguida, vai ter a minha filha, a Maísa, que ela vai falar a palavra, né? Em seguida, vai ser a ministração da Tia Conceição, que vai ser uma benção, eu creio, e vocês acompanhem, em nome de Jesus. Em encerramento, vai ser a nossa amada Tia Esté, né? A nossa Tia Tel, né? Todos conhecem, todos conhecem, né? Graças a Deus. E vamos orar, criança, para Deus sempre, agradecer a Deus, que Deus sempre está nos abençoando, dando sabedoria, capacitando, abençoando sempre as nossas vidas, né? E vamos orar, oramos. Senhor, meu Pai, agradeço, Senhor, tudo, Senhor, que nada de mal, Senhor, aconteça com nossas crianças, com nossos papais, com nossas famílias, Senhor, que nada de mal acontecerá, Senhor, com cada um de nós, Senhor, que tudo isso vai passar, Senhor. Senhor, meu Pai, nos livra de todo mal, Senhor, que nós possamos voltar aos nossos cultos, Senhor, com nossas crianças, Senhor, que creio, creio na Tua Palavra, Senhor, creio, Senhor, em nome de Jesus. Deus, cubra com o Teu sangue, Senhor, com nossas vidas, Senhor, agradecendo a cada dia, a cada minuto, Senhor, a cada hora das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém? Agora, pessoal, vai ser a nossa pequena Angélica que vai louvar. Amém? Vamos ouvir o louvor da nossa pequena. Olá, crianças, a paz do Senhor, a paz do Senhor, tias. Eu vou levar aqui um hino e espero que vocês meditem na letra e guardem no seu coração, tá bom? Vamos lá? Então não seja louvado, Senhor. Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se não te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Nesse deserto Deus vai preparar Pra assistir uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Espera Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo faz sentido Ah, então você pode dormir Também O choro pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem, ela vem Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não, não Não tema se não te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra assistir uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Mas Deus pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo faz sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Não, não tem desespero Não tem desespero Não tem desespero Não tem desespero Vai dormir tranquilo Vai dormir tranquilo E esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber Que tudo faz sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Deus cansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Vai dormir tranquilo Amém Que Deus abençoe você Bom dia Oi papais e mamães Oi crianças Espero que estejam bem Nessa quarentena Estou com muita saudade de vocês E hoje eu vim trazer uma palavra para vocês No culto das crianças Que está em Provérbios Capítulo 22, versículo 6 Instrui ao menino no caminho em que deve andar E até quando envelhecer Não se desejará dele Bom, espero que fiquem com essa palavra E agora a administração vai para a tia Conceição Um beijo, tchau Boa tarde, Maísa Muito obrigada por esse versículo lindo e maravilhoso Que você leu aqui em Provérbios Capítulo 22, versículo 6 Que diz assim, mais uma vez Eu vou, tá? Ensina a criança o caminho que deve andar Porque depois de velho não se desviará dele Glórias a Deus por essa palavra Coisa gloriosa Eu quero contar para vocês uma história de um menino chamado Fernando O Fernando, ele tem uma história quase igual a minha O Fernando era um menino muito simples Ele saia todos os dias para vender doce Ele era um menino amável Um menino obediente Um menino carinhoso E ele ajudava a sua mamãe Vendendo doces todos os dias E a sua mãe O nome dela era Maria A dona Maria Ela tinha um trabalho Ela lavava roupa de ganhos As pessoas pagavam para ela E ela lavava as roupas E o Fernando ajudava muito a sua mãe Muitas das vezes Indo buscar as roupas Entregando Mas a dona Maria Sempre achava um tempinho Para ensinar a palavra de Deus para Fernando Sempre Todas as vezes Que ela tinha tempo Ela ia lá e falava para Fernando Sobre os caminhos do Senhor E ela falava várias vezes para ele Que a palavra do Senhor É lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos E o Fernando Ele não sabia ler Mas ele gostava de ouvir a palavra do Senhor E um dia A dona Maria Foi entregar umas roupas E falou para o seu filho Olha, Fernando Você não sai de casa Porque a mãe Vai entregar as roupas E já está ficando tarde É perigoso Criança andar pelas ruas à noite Como o Fernando Sempre ouviu a sua mãe Sempre ensinando a palavra de Deus Que o filho obediente Os seus dias são prolongados na terra Ele sempre falava Tudo que minha mamãe falar Eu vou obedecer Ou pode ser a sua vovó Ou seu titio Ou a sua titia Depende com quem você vive O Fernando Ele ouvia muito a sua mamãe E a sua mamãe saiu Para entregar as roupas Só que a mãe do Fernando Ela demorou Dois dias para chegar em casa E o Fernando ficou muito preocupado Porque ele era criado Somente com a sua mamãe E ele ficou preocupadíssimo demais Porque dois dias E a mamãe não chegava Ele era um menino de mais ou menos Onze anos E ele começou a procurar a sua mãe Por tudo Quanto foi lugar E aí Ele andando Procurando a sua mãe Encontrou o Samuel O Samuel Era um menino Se eu for falar para vocês Vocês não acreditam Que tinha um coração muito sujo O Samuel era um menino Que ele falava palavrões Ele não obedecia a pai Não obedecia a mãe Não obedecia a ninguém O Samuel era um menino muito mal Ele usava droga Ele bebia Ele era um jovem De dezesseis anos E ele tinha um coração muito sujo E como O Fernando era inocente Perguntou para o Samuel Se ele tinha visto a sua mamãe E o Samuel falou para ele assim Não, eu não vi a sua mamãe Mas a partir de hoje Já que a sua mamãe não está em casa Você vai ser o meu escravo E o Fernando foi falar assim para o Samuel Não, eu não vou ser o seu escravo Porque a minha mamãe disse que um dia Jesus, ele morreu na cruz Eu não sei ler, Samuel Mas está lá escrito em João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus ser o único filho Para morrer na cruz por nós E a minha mamãe disse que Jesus morreu E eu sou livre Eu não sou escravo E Jesus, ele ressuscitou Ao terceiro dia, Samuel E se você aceitar Jesus, Samuel Você vai mudar de vida Olha que coisa linda O Fernando falando de Jesus para Samuel E o que aconteceu? Samuel deu-lhe um murro no fogo do Fernando Porque ele não gostou de ouvir a palavra de Deus Porque ele é um menino de coração muito sujo E o Fernando saiu correndo desesperado Porque ele levou um soco no olho Gente, que absurdo Ele foi falar de Jesus para o Samuel Aí ele pensou Bem que a minha mamãe disse Que não é para me andar com pessoas Que praticam o pecado E ele saiu desesperado procurando a sua mamãe E quando ele estava Ele foi numa casa, foi em outra Vocês viram minha mamãe? Vocês viram? E ninguém viu a mamãe do Fernando Aí o Fernando pegou Saiu E quando chegou debaixo de uma ponte Ele começou a chorar E falar Senhor, aonde a minha mamãe está? Guarda a minha mamãe Aí o Fernando lembrou Que a mamãe dele Diz que Jesus morava na igreja Que Jesus morava num templo Todas as vezes que A mamãe de Fernando Falava de Jesus para ele Ela dizia que ele morava num templo Só Que o templo Que a mamãe do Fernando falava Era o nosso Era ele Porque quando nós aceitamos Jesus Como salvador E deixamos Jesus Seu dono da nossa vida Nós se tornamos Templo do Espírito Santo Ele não entendeu Que o templo Que a mãe dele falava Era ele Ele era o templo Ele era a igreja de Cristo Ele E aí ele ficou muito triste E falou Senhor, me mostra onde Jesus mora Me mostra onde Jesus mora E aí Quando ele estava ali triste Como vocês viram aqui na figura Chorando Uma voz Falou pra ele assim Vai na igreja Mais próxima da sua casa E ele foi Quando chegou lá na igreja Ele bateu Na igreja Muito triste Porque ele não sabia onde sua mãe estava Ele falou Minha mãe deve estar na igreja Por isso que ela não apareceu Quando ele chegou lá Ele falou assim Jesus vai me receber Porque a minha mamãe disse Que Jesus mora na igreja E quando ele chegou lá Ele bateu na porta E o pastor abriu E ele falou assim Jesus mora aí Aí o pastor disse pra ele assim Sim Jesus está aqui E aí Depois desse dia Eles explicaram Que a mãe dele faleceu Que a mãe dele não iria voltar mais E foi morar com o papai do céu E eu quero falar com vocês Que a vida da tia Conceição Também não foi fácil A tia Conceição Foi criada Pela bisavó dela E a minha bisavó Era cega E eu Não conhecia a palavra de Deus Eu era uma criança Que todo mundo Que tinha vontade Me batia Igual Fernando Igual Samuel fez com Fernando Bateu nele Mas um dia Deus preparou alguém Para me falar da palavra de Deus Eu tinha 11 anos Alguém Chamada Luzinete Me falou da palavra de Deus E me levava para a igreja direto Me incentivava a buscar o Senhor Eu era uma criança Eu era uma criança Que eu não fui criada Nem pela minha mãe Nem pelo meu pai Eu fui a criança Que eu fui abandonada Pelos pais E a minha bisavó Me criou E ela não tinha condições Nenhuma De falar de Jesus Para mim Porque ela era uma pessoa Alcólatra Ela bebia Ela não enxergava E ela era muito usada Pelo mal Nessa parte aí De bebida E um dia ela faleceu E eu fui morar Com a minha mãe A qual não me criou E uma senhora Chamada Luzinete Me levava todos os dias Para a igreja E é todas as vezes Que tinha culto E todas as vezes Eu ficava bem quietinha Crianças Ouvindo a palavra Do Senhor Jesus E quando eu chegava Na igreja Eu tinha prazer E tinha alegria Eu quero dizer Para vocês Tia Que essa responsabilidade Das crianças Aprender o caminho Que deve andar Não é somente Do pai e da mãe Os 40 minutos Ou uma hora Que você tem Na escola dominical Com eles Você pode ensinar A palavra do Senhor Para eles Essa responsabilidade E esse dom maravilhoso Essa graça Que Deus te deu De você dar aula Numa escola bíblica Para criança É um prazer É uma alegria Muito imensa Que nós temos De fazer isso Eu por exemplo Eu não tenho estudo Mas Deus me deu Esse privilégio De ir na igreja Ao qual o congresso Ser professora Da escola dominical E essa responsabilidade Não é somente Do pai e da mãe É minha E é sua De ensinar As crianças De falar para elas Que um dia Jesus vai voltar E que elas Não devem Viver num mundo De pecado Um mundo Pecaminoso Que elas não devem Ficar pensando Aleluia Glória a Deus Que tudo isso aqui Não vai passar Hoje em dia A gente fica vendo Que muitos dos pais Quando chegam em casa Eles em vez De ensinar As crianças A palavra do Senhor Eles começam A criticar Das coisas erradas Que viram na igreja E Paulo diz Que ele não ganhou Por palavra Ele ganhou Por testemunho E se eu e você Não for testemunho Dentro de casa Nós não vamos Nossos filhos Nunca vai servir ao Senhor Porque todas as vezes Que eu chegar do culto E eu ficar falando Que as coisas erradas Que acontecem na igreja A criança nunca vai querer Se vir ao Senhor Como que elas vão querer Se vir a Deus Numa igreja Que só tem coisa errada Porque você Porque eu Chego em casa Olhando somente Os defeitos Os pobrinos da igreja Mostrem pro seu filho Que Jesus é amor Que Deus é amor E que tudo que tiver errado Um dia Deus Vai colocar no lugar Amém? E nesse momento Eu chamo a nossa tia Tia Tel Pra fazer a conclusão Dessa história Tchau Espero que vocês gostem A paz do Senhor Crianças Tudo bem com vocês? Glória a Deus Por mais este culto Não é mesmo? Glória a Deus Pela vida da tia Con Que conta essa linda história Pela vida da Maísa Pela vida da Cléo E da Angélica Por mais uma vez Estarmos na presença De Deus Eu quero neste momento Orar com você Agradecendo a Deus Pela sua família Por você Porque nós temos um Deus Do nosso lado Vamos orar? Querido Deus Te louvamos Pai Pela tua presença Por mais este culto Jesus Esteja sempre conosco Esteja sobre as nossas vidas Pai Que a tua presença Senhor Nós possamos sentir diariamente Cuida de todas as crianças Do mundo inteiro Todos os necessitados Pai Santo Nós confiamos no teu poder E na tua graça Esteja conosco Jesus Em nome de Jesus Amém Tchau